A Câmara Federal aprova a lei que permite terceirização irrestrita. Multas mais caras e punições severas não reduzem acidentes e mortes na capital e no Estado. O Tribunal de Justiça confirma júri popular no caso Kiss. O Canal Aberto está começando. Olá, muito boa tarde. Por dois votos a um, os desembargadores da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado decidiram que os quatro réus do principal processo que apura as responsabilidades do incêndio na Boate Kiss irão à júri popular. O processo que envolve os empresários Elisandro Spori, Mauro Hoffman, sócios da boate, e os músicos Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Leão, da banda Gurizada Fandangueira, já havia sido enviado à júri popular pelo juiz da primeira vara criminal da comarca de Santa Maria, em julho do ano passado. Na época, os réus recorreram em primeira instância, mas tiveram o pedido negado. Eles respondem por 242 homicídios e 636 tentativas. Para quem vive a expectativa de justiça há quatro anos, a decisão vem como um alento. Eu não tenho muita esperança, né, mas pelo menos agora tem... vamos esperar o que vai dar, né, porque a nossa justiça é muito lenta, eu acho. Já nesses quatro anos já dava tempo de ter resolvido muita coisa, né. Depois de praticamente quatro anos de sofrimento, né, na expectativa do que aconteceria, hoje foi o primeiro passo para uma vitória e para, quem sabe, para a conquista da justiça plena, né. A decisão dos desembargadores nesta quarta-feira é contrária ao parecer do relator, mas mantém a retirada das qualificadoras que tornam o possível crime ainda mais grave. Desde domingo, o Porto Alegre teve duas mortes no trânsito provocadas por motoristas embriagados que fugiram do local sem prestar socorro às vítimas. A morte dos dois jovens reacendeu a discussão sobre o peso das punições aos motoristas que causam acidentes após ingerir bebida alcoólica. Duas vidas, dois bêbados, duas mortes. Uma ciclista e um skatista atropelados por pessoas que dirigiam embriagadas. O valor das multas já dobrou. Se recusar a fazer o bafômetro, virou uma infração de trânsito. Quem é pego dirigindo embriagado pode ficar um ano sem poder dirigir. Se for reincidente, fica dois. Tudo isso e as mortes no trânsito não param. Por quê? Os dois casos elevam as estatísticas. São 12 mortes este ano, 10 no mesmo período do ano passado. Mas para a presidente da Fundação Tiago Gonzaga, que perdeu o filho Tiago em 1995, não são números. São dores. Na Fundação as estatísticas têm rosto, tem nome, tem sonhos, tem pai, tem mãe, tem irmãos. Então aqui muitas vezes o que a gente vê na imprensa na sexta-feira, no sábado ou na segunda-feira, já está aqui no grupo de apoio, dois, três dias, às vezes uma semana depois do acidente. Então aqui para nós realmente as estatísticas têm rosto. A Fundação é cheia de cartazes antigos e de fotos já amareladas de vítimas do trânsito. Prova de que a luta pela consciência na direção é antiga e a falta de fiscalização também. Eu vejo as pessoas dizendo que tem que fazer leis mais duras, não é, não é falta de lei, é falta da presença do Estado. Seja na fiscalização é eficiente, e educação não é campanha na véspera do feriado, um comercial bonitinho na televisão ajuda, reforça, mas tem que fazer educação. E educação é o ano todo, desde a educação infantil até a universidade. O homem que atropelou o skatista Henrique Miller já tinha sido flagrado duas vezes no teste do bafômetro e seguia dirigindo. No Conselho Estadual de Trânsito, 30 mil processos ainda esperam pelo julgamento de recursos. O presidente da EPTC concorda que faltou fiscalização, mas defende penas mais duras também no Código Penal. Uma pena maior ou uma conscientização maior em razão até da penalidade que vai se sofrer criminalmente, possa talvez conscientizar essas pessoas, porque pelo perfil dos dois condutores que acabaram assassinando essas duas pessoas, eles são infratores contumazes na questão da bebida. Há ainda o comportamento que insiste em não mudar. Flagramos ciclistas correndo riscos para atravessar a rua e andando fora da ciclovia. E este vídeo flagra um motorista da Carris batendo com uma barra de ferro em um ciclista depois de um desentendimento. O motorista impede o homem de entrar no ônibus e os dois brigam. Dados do Conselho Estadual de Trânsito mostram que o número de recursos de pessoas que dirigem embriagadas cresceu em proporção muito mais do que a frota de carros ou a quantidade de agentes envolvidos na fiscalização. Gente que bebe, dirige e se recusa a assumir o erro. Nas palavras do skatista Henrique, tudo muito absurdo. Em nota, a Carris afirmou que ao saber da agressão ao ciclista e analisar as imagens das câmeras do ônibus, se reuniu com o jovem e se dispôs a ressarcir os danos. Também afirma que após concluir o processo disciplinar, decidiu afastar o motorista. Em Porto Alegre, região metropolitana, quinta-feira de sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Na capital, faz mínima de 20 e máxima de 30 graus. Se o filho com menos de 7 anos coça toda hora os olhos ou reclama constantemente de dor de cabeça, podem ser sintomas de problemas nos olhos. Especialistas confirmam que começar desde cedo os exames visuais da criança é fundamental. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia calcula que 12% das crianças em idade pré-escolar ou escolar precisam usar óculos. Os pais devem ficar atentos. Coceiras frequentes, olhos vermelhos ou lacrimejantes e dificuldades ao assistir televisão ou na leitura. A Adriana, sabendo do histórico familiar, já tinha levado o filho ao oftalmologista. Mas foi a professora quem confirmou as dificuldades do Lourenço. Ele fazia careta, não conseguia enxergar direito, trocava as letras, os números. E a gente não estava anotando. Daí a professora chamou, daí a gente levou ele ao oftalmo, conversou e aí ele começou a usar o óculos. Pois nesta rede nacional de óticas, a campanha Pequenos Olhares está facilitando a compra do óculos para crianças de 4 a 11 anos da rede pública escolar. É preciso ir até a loja e verificar a disponibilidade. São 10 unidades por mês em cada uma das 300 lojas credenciadas. Enquanto o custo normal de um óculos infantil dificilmente baixa de R$ 150, aqui o preço é de R$ 49,90 e pode ser pago em 10 vezes. Todas as crianças que estiverem estudando numa escola pública ou institucional, podem vir aqui até a Carol com o atestado de matrícula, com a receita atualizada, que nós estamos disponíveis para fazer o atendimento aqui. O diagnóstico e o uso precoce de óculos são essenciais para reduzir os efeitos da ambliopia. Lembre-se bem deste nome. A ambliopia é a baixa visão em um dos olhos, exatamente porque não se desenvolveu de forma adequada na infância. Hoje, esta disfunção é uma das principais causas da cegueira funcional. Existe uma situação na oftalmologia pediátrica que se chama ambliopia, né? Quando um dos olhos não desenvolve a visão corretamente. A gente pode prevenir e tratar a ambliopia de maneira bem eficaz, com o uso de óculos e, às vezes, se faz necessário também o uso de tampão, de óculos ouro oftalmico, né? Hoje, o teste do reflexo vermelho ou o teste do olhinho, que é obrigatório no Rio Grande do Sul para os bebês recém-nascidos, pode identificar qualquer alteração anatômica, glaucoma, catarata congênita ou retinoblastoma. Mas até os sete anos é importante a revisão no oftalmologista para a prevenção. Antes dos quatro anos, é muito difícil a criança manifestar algum sinal de que não está enxergando com um dos olhos. Então, é importante um exame de rotina. Secretaria Municipal de Saúde, Fundação de Assistência Social e Estadania, organizações não governamentais e Ministério Público, realizaram uma ação voltada para a população em situação de rua, na Praça Comendador Souza, no bairro Tristeza. A ideia é ampliar o acesso dessa população ao atendimento nas unidades de saúde e serviços especializados. Foram realizados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite C e coleta de material para detectar tuberculose. Em Porto Alegre, 8% dos casos notificados em 2016 são de pessoas em situação de rua. A incidência é cerca de 44 vezes maior do que na população em geral. As atividades incluíram ainda roda de terapia comunitária, corte de cabelo, banho solidário e doação de roupas. O evento é motivado pelo Dia Mundial de Combate à Tuberculose, em 24 de março. Amanhã, ocorrem rodas de conversa sobre a doença nas unidades de saúde das regiões da Restinga, Glória, Cruzeiro, Cristal, Partenon, Lomba do Pinheiro, Humaitá, Navegantes e região das Ilhas. Veja daqui a pouco. Semana de Porto Alegre. Procon Móvel orienta consumidor no centro da capital. E em instantes, a importância de estimular a criança com síndrome de Down desde cedo. A unidade de atendimento itinerante do Procon Municipal está estacionada na Esquina Democrática desde as 9 horas da manhã, esclarecendo dúvidas e distribuindo material informativo. O Procon Móvel percorre os diversos bairros da cidade, levando à população o conhecimento sobre seus direitos nas relações de consumo. A atividade, que termina às 5 da tarde, integra as comemorações da Semana de Porto Alegre. A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de ontem, o projeto de lei que permite a terceirização de todas as atividades de uma empresa e do setor público, à exceção das carreiras exclusivas de Estado. Foram 231 votos a favor e 188 contrários. A proposta agora segue para a sanção do presidente Michel Temer. Lideranças e especialistas do mundo do trabalho apontam uma perspectiva de precarização nas relações entre patrões e empregados ou prestadores de serviço. A empresa terceirizada será responsável por contratar, pagar e dirigir os trabalhadores. Também será permitido que a empresa terceirizada subcontrate outras empresas. Na prática, o projeto de lei aprovado ontem autoriza o trabalho terceirizado de forma irrestrita em qualquer tipo de atividade. Atualmente, as empresas podem terceirizar serviços como limpeza e segurança. Pelas regras do projeto de lei aprovado, também vai ser possível terceirizar a atividade fim. Por exemplo, uma escola vai poder terceirizar o serviço de professores. E um hospital vai poder terceirizar os serviços de médicos e enfermeiros. O projeto de lei não prevê vínculo empregatício entre a empresa contratante e o trabalhador terceirizado. Terminou a classe trabalhadora. Vamos andar nos escravos. Melhorar o mercado de trabalho, mas pode piorar muito o serviço, né? Uma vez que as empresas terceirizações são envolvidas em muitos problemas. A pessoa fica doente, elas mandam trocar. A pessoa tira férias, manda trocar. A coordenadora da pesquisa de emprego e desemprego da Fundação Estadual de Economia e Estatística afirma que a terceirização provoca perda de massa salarial, o que não é positivo para a economia. Os últimos dois anos de recessão econômica já tem levado a uma redução do salário. E nem por isso a gente está enxergando um aumento do emprego. Pelo contrário, o que a gente observa nesses últimos dois anos é que aumentou a taxa de desemprego, praticamente dobrou no Brasil e também dobrou o contingente de desempregados. Ou seja, a conjuntura atual é muito desfavorável para um projeto como esse. O presidente da CUT no Rio Grande do Sul é taxativo. O mais brutal ataque dos últimos 50 anos na legislação trabalhista foi aprovar esse projeto de terceirização na atividade de fim. Nós temos um estudo feito pelo DS, um belo de um estudo, chamado terceirização. Essa conta não fecha. Nesse estudo fica aprovado que o trabalhador terceirizado, ele recebe em média 37% menos de salário. Ele permanece no emprego em média 2,6 anos, enquanto que um trabalhador efetivamente contratado permanece no emprego 6,8 anos em média. Em nota, a Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul deu boas-vindas à terceirização sem restrições. Os empresários avaliam que a lei vai desburocratizar o ambiente de negócios e dar segurança jurídica para alavancar novos empreendimentos e gerar empregos. A instabilidade aumenta e pode chover em diferentes pontos do estado. No norte, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, máxima de 27 graus. No oeste, chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovadas a qualquer hora do dia. Em Uruguaiana, máxima de 29. Na região central, sol alternando com pancadas de chuva. Em Santa Maria, máxima de 28 graus. E no sul, tempo nublado com chuva a partir da tarde. A máxima é de 27 graus em Bagé. Estamos na semana estadual da conscientização sobre a síndrome de Down. E nós já mostramos aqui a importância de integrar socialmente os portadores. Agora, confira um exemplo lá de Passo Fundo de como é importante estimular a criança com síndrome de Down desde cedo. A reportagem é da UPF TV. Toda semana, a pequena Vani Ellen, de 5 anos, vem com a mãe Marli até a APAI. É assim desde que ela tinha 6 meses de vida. Ela nasceu com síndrome de Down e desde muito cedo, os pais procuraram ajuda para que a filha pudesse vencer as limitações que essa alteração genética impõe. Para mim foi uma notícia bem apalada, né? Mas hoje eu agradeço a Deus pela filha que eu tenho, que foi uma benção de Deus. O estímulo precoce, a gente tem como base que ele se inicia desde que a família descobre que ela teria uma síndrome de Down. Já é o momento para a gente estar trabalhando com essa criança e fazendo orientações à família, tá? Então a gente acredita que o cérebro nessa fase dos 3 anos e 11 meses é o melhor momento para estar trabalhando com essas crianças. O desenvolvimento cognitivo, de fala, de linguagem e todos os outros estímulos que podem ser dados para as aprendizagens do dia a dia. A medicina avançou. Hoje, ainda durante a gestação, um exame pode sugerir a presença da síndrome. Esse é um exame de triagem, né? Geralmente com 12 semanas, eles se atreveram com transição mais ou menos nessa fase, né? Geralmente eles têm a transmissão no caldo, o bebê é um pouco diferente, altera dentro. Agora, com 5 anos, a Vani já está em outra fase do tratamento. Agora, a partir desse momento, a Vaniely entrou na terapia de linguagem, de fala mesmo, em função do atraso no desenvolvimento da linguagem. Então são atividades lúdicas voltadas para a terapia de fala mesmo. A evolução dela foi muito boa. Tudo conforme as etapas, ela começou a conviver com as pessoas e muito bom. E o que é mais importante, assim, é desmistificar aquela questão da sociedade, do preconceito, da família, de achar que, tratar ela como uma pessoa doente. As famílias têm que investir e acreditar no potencial deles. E quanto antes for o desenvolvimento, mais autonomia terão no futuro. O Canal Aberto fica por aqui. Na sequência, vem o plano de jogo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.